Música O Parlamento Juvenil chegou a sua 14ª edição. A cerimônia de abertura aconteceu na tarde desta segunda-feira no plenário do Palácio Tiradentes. Este ano o projeto será coordenado pelo deputado Daniel Librelon, que também presidiu a solenidade que contou com a presença de parlamentares e dos 97 estudantes que durante uma semana vão poder vivenciar como é o dia-a-dia de um deputado na LERJ. Nessa uma semana que se inicia hoje PJ, é exatamente isso que nós vamos fazer. Diplomar eles no dia de hoje para que eles estejam aptos a apresentar os seus projetos de leis, discutir, vai ter a comissão, a CCJ, o Colégio de Líderes, para que eles possam se sentir como verdadeiramente parlamentares que venham a defender não só as pautas do seu projeto de lei, mas como também do seu município, mostrando o caminho da representatividade, a defesa da população, sendo a voz nessa Casa da Democracia. Nossa ideia é justamente dentro do regimento interno do Parlamento Juvenil, que também eles têm, que venhamos nos aproximar ainda mais de todos aqueles que já fizeram parte do Parlamento nesses 20 anos, associando a escola do Legislativo, que é a LERJ, trazendo cursos, capacitação, da mesma forma que é fornecido e oferecido aos servidores e os assessores da Casa, venham também dar oportunidade a esses parlamentares que se dispuseram a representar os seus municípios e lutar pelo aprendizado e a evolução do povo fluminense. A edição deste ano contará com a maior representação do sexo feminino das 14 edições do Parlamento Juvenil. Ao todo serão 59 meninas e 38 meninos. As deputadas Tia Ju e Marta Rocha representaram a bancada feminina da LERJ e falaram sobre a importância dessa representatividade. O Parlamento Juvenil vem com essa pegada de inclusão, de participação da juventude no processo como um todo. Eles passam dias como se fossem parlamentares ali atuando e os melhores projetos viram realmente uma proposta de lei para que possamos votar no Parlamento. Então, os jovens começam a se ver participando efetivamente. A gente precisa estimular, a gente precisa incentivar. Eu acho importante, porque é um exercício da democracia, um exercício da cidadania e que a gente consiga perpetuar essa permanência das mulheres no Parlamento, que daqui a algumas eleições a gente possa cada vez mais aumentar o número da participação da mulher e que a gente possa entender que somos 52% da população, 30% de mulheres devem ser candidatas pelas cotas das mulheres e que é uma pena que a gente tenha menos de 20% de mulheres ocupando o Parlamento. O deputado Luiz Paulo, um dos mais velhos e mais experientes da atual legislatura, aconselhou os jovens a apresarem pela defesa intransigente da democracia e a observarem as principais prerrogativas e deveres que norteiam o trabalho de um deputado. O Parlamento, seja o Fluminense ou qualquer outro Parlamento, tem três funções fundamentais. Uma é legislar, e eles já chegam aqui com essa experiência. A outra é fazer o controle externo da administração pública, que é fiscalizar. E o terceiro é ser elo de ligação entre as demandas da sociedade e os poderes constituídos. Se este Parlamento entender bem e vivenciar isso com intensidade, futuramente estarão dirigindo o nosso Estado, nos representando nas câmaras de vereadores e até mesmo aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados Carlos Macedo e professor José Mar também participaram da cerimônia e falaram sobre a importância de engajar os jovens em prol da democracia. Investir na juventude é investir no futuro. Investir naqueles que podem fazer a diferença para as futuras gerações. Eu acho que a juventude tem um papel transformador na sociedade brasileira e eu fico muito feliz que aqui no Parlamento a gente consiga abarcá-los. É ótimo, isso é maturidade, isso é desenvolvimento. E não é clichê dizer que o futuro está na mão da juventude e uma juventude é embasada, é engajada, atenta aos problemas reais e vendo a ferramenta política como uma ferramenta de transformação. Eu acho que a gente só tem a ganhar. O ex-prefeito do município de Paulo de Fronten também fez questão de prestigiar a cerimônia e a representante da sua cidade. Isso é um mega trabalho para que a juventude possa ser estimulada a todo momento a entrar na política. A política precisa de pessoas boas e a juventude precisa olhar para a política de forma, assim, muito mais ampla. Após assinarem o livro de posse, os parlamentares juvenis se organizaram para eleger o presidente e a mesa diretora dessa 14ª edição. Com 24 votos, o representante do município de Campos dos Goitacazes, David Andrew Pires, foi o escolhido para conduzir os trabalhos do Parlamento Juvenil deste ano. David prometeu dar voz aos seus pares e ressaltou a importância da diversidade entre os jovens parlamentares. A diversidade é algo muito importante porque é necessário que haja gente de todo tipo para que, de fato, a gente possa representar o povo brasileiro. Eu, negro, de Campos dos Goitacazes, uma cidade do interior, a gente também tem o Parlamento com 59 mulheres e isso é algo de muita alegria porque isso significa um avanço na política do Brasil. Isso significa que hoje não, de fato, é apenas escolhido pessoas responsáveis, mas pessoas que podem, de fato, representar todo o povo brasileiro. E nesta terça-feira, primeiro dia de atividades dos parlamentares juvenis, os estudantes fizeram a defesa de projetos de lei que foram elaborados por eles. São, ao todo, 68 propostas, já que nesta edição foi autorizado realizar projetos em coautorias, ou seja, um único projeto pode ser assinado por vários parlamentares juvenis. Uma das propostas apresentadas é a da estudante Caroline Ribeiro Machado, do município de Conceição de Macabô. Ela quer que supermercados tenham, no mínimo, um caixa adaptado para cadeirantes e pessoas obesas. De acordo com ela, a medida vai garantir mais autonomia e evitar constrangimentos para essas pessoas. O meu projeto foi criado através de uma experiência que eu presenciei na minha cidade, onde eu fui no supermercado e eu vi um cadeirante tendo que rodear um caixa e esperar por muito tempo para ser atendido, porque ele não conseguia passar, não conseguia se comover entre os caixas. Então serve tanto para os cadeirantes, tanto para as pessoas obesas também, porque é constrangedor, porque os espaçamentos do caixa do estado do Rio de Janeiro são muito apertados, muito imprensados. Outra proposta que foi defendida é dos parlamentares Isadora Ximenez, de São José de Ubar, e de Vitor Hugo Bueno, de Miracema. Eles querem que concursos públicos realizados no estado tenham locais de prova em, ao menos, um município de cada região do estado. Porque, às vezes, as pessoas que de fora do estado, que não são do estado aqui, da capital, elas sofrem, como que eu vou dizer, elas sofrem diferenças, né? Porque, às vezes, não tem condição financeira de vir um dia antes para ficar num hotel, se preparar, e, às vezes, acabam vindo pela madrugada, não dormindo, né? E tendo contratempos na estrada, por trânsito, acidentes, e acabam chegando atrasadas e perdendo a prova. A partir desta quarta, todos os projetos vão ser discutidos em reuniões das comissões permanentes para, depois, irem à votação em uma sessão plenária.